Os 5 fundos mobiliários mais recomendados para julho. Bem pessoal, Matheus aqui e este é mais um daqueles vídeos que eu pego os fundos mobiliários mais recomendados pelos analistas, faço uma análise completa para a gente ver se ele vale ou não vale a pena. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, pode ficar à vontade. Bem, eu peguei essa matéria aqui, dos 5 fundos mobiliários mais recomendados para julho e perceba que o que encabe essa lista é o nosso velho KNCR11 e outros 4 fundos mobiliários. Então vou começar analisando todos os dados mais recentes do KNCR11 e depois a gente vai entrar nesses outros 4, sendo que os 4 são fundos mobiliários de tijolo. Vamos aqui então, KNCR11 vem sendo negociado a R$104,40, ou seja, um PVP de 1,03, quer dizer que ele está 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial, dividend yield 12,02%. É bem interessante, né? A tendência era o KNCR11 cair, mas como a taxa selic permaneceu nas alturas, olha só isso aqui, ele vem permanecendo com essa alta, mas seguindo e olhando aqui as suas principais informações, ele possui um patrimônio líquido de mais de R$6 bilhões, é um dos maiores fundos da bolsa de valores em relação ao patrimônio líquido, possui mais de 300 mil cotistas, uma excelente liquidez, ou seja, muita gente comprando e vendendo suas cotas e vem rendendo uma média de CDI mais 2,51%. Particularmente, é isso que eu gosto desse fundo, porque ele não é tão arriscado, é um fundo mobiliário bem conservador para falar a verdade, sendo dos seus recursos cerca de 94% alocados em ativos, ou seja, CRIs, 0,9% em LCI e 8,4% em instrumentos de caixa. Já já vamos aprofundar a respeito disso. Recentemente, ele encerrou um emissão de cotas, então o patrimônio líquido dele aumentou ainda mais, né? Isso é bem interessante para o fundo mobiliário. Ele teve seu início em 2012, é um dos mais antigos da bolsa, então a gente consegue analisar muitos documentos aqui desse fundo, é administrado pelo Indrague, gerido pela Quine, que cobra uma taxa de administração de 1,08% ao ano. Na minha opinião, é uma taxa bem tranquilinha. Esse fundo é para qualquer investidor e não tem taxa de performance. Olha só a sua carteira, como eu disse que ia me aprofundar, cerca de 93%, ele investe em CDI mais 2,51% ao ano, mas ele possui uma pequena exposição, quase nada, em inflação, que pega em inflação, mas quase 12%, mas é quase nada, realmente a maioria está indexado ao CDI, que segue bem de perto a taxa Selic. Então, taxa Selic subiu e continua nas alturas? Esse fundo aqui continua entregando ótima rentabilidade, sendo seus principais setores de alocação, mais da metade em escritórios, 23% shopping, quase 15% rendencial e o restante em outros segmentos. Olhando rapidamente a sua carteira de investimento, ele é bem diversificado, possui todos esses CRIs na sua carteira. São exatos 67 CRIs, uma pequena exposição em LCI e um caixa de aproximadamente 8% que ele pode utilizar ou para comprar mais ativos ou para aumentar sua participação em novos ativos. Esse fundo aqui possui operações compromissadas reversas, ou seja, ele está alavancado de aproximadamente 3% aí, ó, de alavancagem. Uma alavancagem, na minha opinião, extremamente tranquila. Esse fundo aqui realmente vale a pena, é muito bom, contudo, nesse momento ele está com 3% de valor acima do seu valor patrimonial. Como é um fundo de papel, particularmente eu não gosto de investir em fundo de papel com PVP acima de 1, mas é um bom fundo. Lembrando, minha opinião, de forma alguma, recomendação de investimento. Vamos então a outro fundo imobiliário. Agora é um fundo de tijolo do segmento de logística, BTLG11, vem sendo negociado a 101,04, PVP 1,01. Na minha opinião, até 1,05 é bem tranquilo. Nesse caso aqui, ele está com 1% de valor acima do seu valor patrimonial. Diff-tend yield, 9,10% ao ano. É uma ótima rentabilidade. Olhando aqui então os seus dados, temos que ele é gerido e administrado pelo BTG Pactual, não tem prazo para acabar, possui uma taxa, na minha opinião, bem tranquilinha, 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Ele possui participação em 22 imóveis, com contratos que vão vencer em aproximadamente 4 anos, uma vacância bem tranquilinha e mais de 300 mil investidores. Esse fundo tem feito ótimos negócios, vem comprando alguns ativos e vem entregando um ótimo retorno para o seu cotista. Ele possui todos esses ativos, conforme você está vendo marcado aí na tela, com contratos que eu vou vencer há aproximadamente 4 anos, sendo a maioria quase metade. A partir de 2028, isso aqui é bem interessante. Ele possui vários revisionais nesse período, sendo 22% agora em 2025 e 19% em 2024. E beleza, ele possui vários imóveis, mas 85% da área bruto alocável dele está localizado em São Paulo e o restante em outros estados, como por exemplo, Ceará, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Aprofundando então, nesses ativos localizados em São Paulo, cerca de 41% estão localizados a um raio de 30 quilômetros, 13% a um raio de 60 quilômetros e o restante, conforme você está vendo aí na tela. Na minha opinião, BTLG11 no geral possui bons imóveis e a maioria bem localizados. Quanto aos seus inquilinos e aos contratos, temos inquilinos de diversos ramos da economia, temos aqui de logística, AIB, e-commerce, varejo, papel de celulose e vários outros. Quanto aos contratos, 90% são reajustados pela inflação, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, e 10% de GPM, muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. Nesses contratos, 68% são típicos, 32% são atípicos. Fico bem tranquilo em relação a isso, até porque esse fundo você vê possui bons imóveis, sendo a sua vacância, nesse momento, de apenas 2%. Isso aqui mostra novamente que esse fundo imobiliário possui bons imóveis. Cara, BTLG11 vem aumentando seus rendimentos com o passar do tempo. Olha só aqui, os últimos 5 anos. Ele vem gradualmente, todo ano, aumentando seus rendimentos mês a mês. Isso é bem interessante, na minha opinião, BTLG11 é um excelente fundo, está valendo a pena estar em um bom preço. Beleza, eu sei que tem investidores que não compram com PVP acima de 1, mas não custa nada ficar acompanhando, porque como isso aqui é renda variável, chega uma hora, por exemplo, um tempo atrás, ele estava sendo negociado a R$94,00. Recentemente, ele chegou a ser negociado a R$95,00, ou seja, abaixo do seu valor patrimonial. Então, é um excelente fundo, se você não quiser investir agora, para ficar acompanhando e investir nele daqui a um tempo. Claro, minha opinião, repito, de forma alguma, é recomendação de investimento. Outro fundo aqui, que foi o mais recomendado dentre os analistas para julho, foi o BRCA11, também um fundo imobiliário de logística, muito conhecido, mas pouco falado dentre os influenciadores. Vem sendo negociado a R$111,85,00, PVP 0,94, ou seja, 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial, dividend yield 9,54%. Cara, um excelente dividend yield. Eu entrei primeiro nesse fato relevante, para te mostrar que esse fundo também não está parado, ele vem adquirindo novos ativos aí no seu portfólio. Então, nesse momento, ele possui participação, deixa eu marcar aqui, ele possui participação em 12 propriedades com mais de 400 mil metros quadrados de área bruta alocável e uma potencial expansão de 7%. Sabe uma coisa que eu gosto aqui, particularmente do BRCA11, é que esse relatório, cara, é bem direto ao ponto. Pode ver, ó, eu estou na primeira página, nem capa tem, a gestora já começa assim. Para mim, na minha visão, eu gosto bem assim, gosto bem direto ao ponto, assim como os meus vídeos. Mas continuando aqui, os contratos de alocação possuem prazo médio remanescente de 5 anos e meio e 38% são atípicos, ou seja, 62% são típicos. Mas eu fico bem tranquilo em relação a isso porque os imóveis são bons e bem localizados. Já já vai entrar nesse tópico. Quero te mostrar aqui, esse fundo também possui ótimos inquilinos, olha só, 82% dos inquilinos são classificados como AAA ou AA, ou seja, realmente são bons inquilinos, sendo de 11 das 12 propriedades do fundo, classificação a mais, o que mostra a qualidade desses ativos do fundo imobiliário. Descendo aqui, ó, nessa lateral, a gente vê que ele possui abresco como gestor, que cobra uma taxa de 1% ao ano, é uma taxa bem tranquila, possui também taxa de performance, só que eu já olhei esse fundo em vários documentos e nunca vi descontando essa taxa. Possui como administrador a Oliveira Trust. Esse fundo vem rendendo muito mais do que o IFIX, pra quem não sabe o que é o IFIX, é o principal índice de fundos imobiliários. Ele possui uma ótima liquidez, ó, quase 3 milhões de reais em movimentados por dia, desde que esse fundo abriu capital, mas é bom frisar que 54% das receitas do fundo vem de São Paulo e o restante de outras regiões, ó, temos aqui Bahia, Minas Gerais, Alagoa, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Cara, bem diversificado isso aqui, como a maioria está em São Paulo, eu fico bem tranquilo. Ele possui uma boa carteira de clientes, mas é sempre bom a gente ficar de olho na Americanas, que eu vou enfrentando aí alguns problemas. Claro, é uma participação bem pequenininha aqui nesse fundo, mas é bom a gente acompanhar. Vamos ver aqui, então, a exposição da Americanas está bem aqui, ó, apenas 3%, então, fico bem tranquilo em relação a isso. BRCA11, na minha opinião, é um excelente fundo. Vem também, ó, aumentando gradualmente os seus rendimentos. Na minha opinião, ele vale a pena e está em um bom preço. Na minha opinião, não é recomendação de investimento. Agora, o nosso quarto fundo que está na lista dos mais recomendados para julho é o TRXF11, que vem sendo negociado a R$105,90, praticamente no seu PVP, ó, ou seja, no seu valor justo, dividend yield. 11,10% também é um excelente dividend yield. Qual é a tese desse fundo imobiliário? Como ele busca maximizar o seu retorno por meio de aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Ou seja, o foco principal desse fundo, além de ter essa renda de aluguel entrando, é desenvolver imóveis para depois vender. Beleza, vamos ver aqui algumas informações básicas. Ele não tem prazo para acabar, qualquer pessoa pode investir nele, teve seu início em 2019, é administrado pela BRL Trust e gerido pela TRX, que cobra as seguintes taxas. 1% a ano de taxa de administração sobre o valor de mercado, eu gosto disso aqui, prefiro sobre o valor de mercado a sobre o valor patrimonial. Ele possui uma taxa de performance, mas também é uma taxa bem tranquila. Se esse fundo aqui, que é de tijolo, conseguir esse percentual, essa rentabilidade, aí sim eu acho que o gestor merece essa taxa de performance. Nesse momento o fundo possui mais de 170 mil cotistas, logo, uma boa liquidez, né? Muitas negociações têm aí as suas cotas e 0% de vacância física e financeira. Aprofundando aqui na sua carteira, temos quase metade diretamente em imóveis, o restante em imóveis também, só que de forma indireta. Por exemplo, temos aqui quase 22% no fundo imobiliário TRXB11, 6,29% no fundo imobiliário EVBI11, 15% em renda fixa, quase 7% em cotas de outros fundos imobiliários e praticamente quase nada em CRIs, sendo o único perfil desses imóveis de varejo. Então, o TRXF11 é um fundo que foca muito no segmento varejista, sendo 26% dos seus inquilinos segmento de varejo, né? É muito normal. Quase 60% atacadista, que também faz parte do varejo, e 13% casa e construção. Quanto à tipicidade dos contratos, qual é o objetivo do fundo? Contratos longos atípicos. Olha só, quase 94% contratos atípicos. E apenas 6% contratos atípicos. Dá uma segurança a mais para o cortista, né? Quanto à diversificação por inquilinos, temos aqui vários inquilinos, ó. Leroy Merlin aqui, temos a Obra Max aqui, o Extra, o Sam's Club, Carrefour, Pão de Açúcar, sempre varejo, né? Grupo Mateus. Olha que interessante. Qual é o outro fundo imobiliário que tem o Grupo Mateus como inquilino? É o nosso, o Gari11. E o Açaí. Mas olha o ponto que a gente deve ficar em alerta. Cara, o Grupo Açaí pega quase 50% da receita desse fundo imobiliário. Então, se acontece alguma coisa com esse inquilino, o TRXF11 pode ser muito impactado. Mas seguindo aqui, aprofundando no seu portfólio, ele possui participação em todos esses ativos localizados em várias regiões. Cara, a gente tem imóveis em Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e o restante, ó, conforme você está vendo aí na tela. Logo, temos que esse fundo possui participação direta em 39 imóveis e indireta em 16 imóveis. É uma bela diversificação de ativos. Quanto aos seus contratos, a maioria vai vencer de 2035 em diante. Cara, muito tempo, ó, um prazo médio contratual de quase 15 anos. Muito tempo pra gente ficar recebendo rendimentos do TRXF11. Quem me acompanha desde o início sabe, no início não gostava muito aqui desse fundo. Eu achava ele bastante endividado e realmente ele é bem endividado. Já já vou te mostrar. Mas hoje estou, vem mandando muito ver nele. Na minha opinião, nesse momento agora, ele vale a pena. Claro, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Então, seguindo aqui, quanto ao reajuste desses contratos, temos a maioria IPCA, ou seja, o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Vamos ver aqui, então, qual é a alavancagem desse fundo. Eu peguei o último informe mensal, que foi do mês de maio. Vamos lá na parte de passivos. Geralmente, eu pego duas coisas principais. Eu pego o item 18 e o item 15. Item 18 quer dizer que o fundo imobiliário emitiu o CRI. Item 15 quer dizer que o fundo imobiliário comprou imóveis e está pagando a prestação. Olha só, 24 milhões aqui e quase 889 milhões aqui. Vamos ver o grau de alavancagem aqui desse fundo. Vamos somar 24, 739, 127,46 mais 888, 845, 924,80. Temos aí uma alavancagem de quase 1 bilhão de reais. Pode ver, não é uma dívida tão baixa. Na verdade, é uma dívida muito alta. Mas vamos comparar com o total de ativo que o fundo possui. Nesse caso, 3 bilhões e alguma coisa. Vamos ver aqui, vamos dividir por 3, 2, 3, 4, 660, 658,48. Vou multiplicar por 100 para a gente achar um percentual. Temos uma alavancagem de 28%. Essa alavancagem já foi muito maior. Por isso que eu estou falando aqui, esse gestor tem mandado muito bem nesse fundo imobiliário. Por isso que, na minha opinião, nesse momento, com PVP de 1, eu acredito que ele esteja valendo a pena. Mas, repito, minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. E quando a gente vê o histórico da distribuição de rendimentos do fundo, ele também vem aumentando gradualmente os seus rendimentos. Olha só 2021, aproximadamente 70 centavos. E hoje vem entregando aproximadamente 90 centavos por mês. Sendo que, de vez em quando, quando finaliza o semestre, o fundo imobiliário costuma entregar um rendimento a mais. Olha aqui em junho, 1,05. Em dezembro, 1,70. Em dezembro de 2022, 1,20. Em junho de 2022, 1,05. Então, às vezes, no finalzinho do semestre, ele entrega um pouco mais de rendimento. Porque é o que diz a lei. 95% no mínimo dos lucros deve ser distribuído ao cotista no semestre. E agora, um dos fundos que foi o mais recomendado pelos analistas para investir em julho, XPML11. Nosso velho fundo imobiliário de shopping. Vem sendo negociado a R$113,71. PVP 1,03. Ou seja, 3% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Na minha opinião, até 1,05 é bem tranquilo. Então, está num bom preço. Claro, a cotação pode cair. Até porque, um tempo atrás, ele vinha sendo negociado a R$95. Como é renda variável, esse PVP aqui pode mudar. Pode ficar para cima, pode ficar para baixo. Não deixa de ser um bom fundo. Se você não gosta de investir em fundos imobiliários com PVP acima de 1, é só você ficar acompanhando. Dividend Yield, 9,29%. Olhando aqui, então, as características do fundo, temos que ele teve seu início. Em 2017, é gerido e administrado pela XP, que cobra uma taxa de administração bem tranquila. 0,75% ao ano. Ele possui taxa de performance. Mas é muito difícil o fundo de tijolo conseguir IPCA mais 6% ao ano. Então, na minha opinião, se o gestor consegue essa taxa, cara, não me importa em pagar a taxa de performance. Quanto aos shoppings que ele possui participação, nesse exato momento, ele possui participação em 24 shoppings. Mas todos esses que você está vendo passarem na tela, localizados, logicamente, em várias regiões. Temos aí Rio de Janeiro, temos Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul e vários outros. Cara, é uma bela diversificação de ativos. E, recentemente, ele publicou esse fato relevante, informando que assinou um contrato de compra e venda para adquirir mais três ativos, participação em três ativos. Deixa eu marcar aqui para você. Temos aqui 7,99% de participação direta da Expansão 3 do Catarina Fashion Outlet, 14,31% do Shopping Bela Vista e participação indireta de 22,01% do Shopping Ponta Negra. Olha só o desembolso que esse fundo imobiliário vai precisar fazer. Olha só, deixa eu marcar aqui, 273 milhões de reais, sendo 30 milhões já pagos, depois 25 milhões também já pagos. Mas ainda faltam alguns valores. 101 milhões de reais aqui, mais 116 milhões de reais aí. Você vê que esse fundo imobiliário está, nesse momento, alavancado, né? Ele possui algumas dívidas. Não somente essa dívida. Quando a gente entra aqui, ele comenta que finalizou a aquisição de seis shoppings no valor de 2,118 milhões de reais. Vamos ver quanto que ele já pagou. Olha só, ele já pagou aqui 1 bilhão de reais, 76 milhões. Isso aqui ele já pagou. Parcela 2. 412 milhões de reais vai ser paga em dezembro de 2024, corrigida pelo CDI. Outra parcela de 629 milhões de reais, sendo paga em dezembro de 2025, também corrigida pelo CDI. Aqui a gente já tem 1 bilhão de reais em dívida. Beleza, esse fundo, nesse momento, está com bom caixa, porque ele fez uma oferta bilionária de cotas e possui muito dinheiro. Mas, nesse momento, ele possui mais dívidas do que ele possui caixa. Outra dívida também, você pode ver que ele concluiu a aquisição do Uberlândia Shopping. Já venho falando a respeito disso há algum tempo. Ele já pagou 98 milhões de reais, estando aproximadamente 53 milhões de reais, que devem ser pagos em 180 dias após a data da primeira parcela. Então, nesse momento, esse fundo XPML11 está alavancado. Acredito eu que, ainda em 2024, eles devem realizar mais uma emissão de cotas para diminuir um pouco essa alavancagem. Mas, beleza, esse é o fundo que vem entregando ótimos resultados para o seu cotista. A gente vê aqui o histórico de rendimento. Ele ficou em 2020 sem distribuir rendimento, teve a pandemia. Fiz uma crítica pesada aqui porque os fundos imobiliários de shopping e outros fundos continuaram entregando rendimento. Mas, beleza, isso aqui já passou e pode ver que ele vem aumentando seus rendimentos. Na minha opinião, XPML11 é um excelente fundo imobiliário. Só que, se você quiser investir nele, precisa tomar muito cuidado com essa alavancagem do fundo. Mas, beleza, resumindo, na minha opinião, não é recomendação, é a minha opinião. XPML11, nesse momento, vale a pena estar num bom preço, mas pode ficar em um preço melhor. TRXF11, na minha opinião, vale a pena, está em um bom preço, mas pode também ficar num preço melhor. BRC11, na minha opinião, está num bom preço, abaixo do seu valor patrimonial. Na minha opinião, ele vale a pena. BTLG11, também, na minha opinião, vale a pena, está num bom preço, mas pode ficar num preço menor. Até porque, taxa selic está alta, IPCA está alto. Então, fundos imobiliários de papel estão entregando uma ótima rentabilidade. Não somente eles, renda fixa também. Então, a tendência são os fundos de tijolo, pelo menos no curto prazo, caírem. Proporcionando pra gente ótimas oportunidades. E KNCR11, que nesse momento está com 1,03. Eu acho que ele vale a pena, só que nesse preço, particularmente, eu evito comprar. Se você quiser conferir, essa matéria aqui é do InfoMoney. Vou deixar esse link no primeiro comentário fixado. Olha só aqui, deixa eu tirar isso aqui. Olha só aqui, vamos ver quantas recomendações esses fundos imobiliários tiveram. KNCR11, 7 recomendações, de casa de análise, né? BTLG11, 6 recomendações. BRCA11, 5 recomendações. TRXF, XPML também, 5 recomendações. Quais as fontes? Economática, Ativa Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, Genial, Guide, Itaú, Terra Investimentos, Oroma, Santander e Rico. E aqui abaixo, eles colocam uma análise bem pequena, particularmente falando, sendo bem humilde, eu prefiro a minha, que é um pouco mais detalhada. Para você, quais desses fundos imobiliários, nesse momento, está valendo a pena? BRCA11, KNCR11, BTLG11, TRXF11 ou XPML11? Comenta aí sua participação, é muito interessante, agrega muito valor aqui no canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.